Naná, o cliente encomendou o peixe, mas não pagou. Como é que funciona isso aí? Explica essa história. A pessoa pede no WhatsApp pra Bruna a imagem dos tanques que ela quer ver. Certo. Ela recebe a imagem e escolhe os peixes. Certo. Aí depois que ela escolheu os peixes, a gente vem aqui e pega os peixes que ela escolheu. Pra fazer um check-up final. Pra fazer um vídeo, pra mandar pra pessoa de novo, pra ela confirmar. São esses peixes. Aí depois ela falhar. Pra fazer reserva. Isso aí. E aí você segura o peixe por quanto tempo? Sete dias. Fora d'água. Brincadeira. Não, é sete dias. Tá bom. É uma semana só porque não tem espaço pra deixar encomendas, né? Aí não dá. Quer dizer, na verdade a gente tem um espaço lá em cima que a gente usa pra pôr encomenda. Só que lá não dá pra pôr agora porque tá cheio de coisa. A gente tá usando aqui alguns tanques vazios da área de venda. Quer dizer, saturado do saturado. E a gente vai pegar agora os peixes do cliente e vou mostrar pra vocês aí um pouco do processo. Vamos lá. Ah, então vamos lá. Aí isso aqui a Nana já fez o vídeo. Vai mandar pra Bruna fazer tudo na nossa pastinha lá de compartilhamento. E a Bruna manda pro cliente pra confirmar. Fala, esses mesmo? Aí o cliente dando um aval ele já efetou o pagamento e marca o dia pra retirada. Olha lá. Então eu vou mostrar em detalhes essa aqui. Primeiro, escolha do cliente. A gente manda uma bacia cheia de peixes, assim, com várias opções. Mas você achando que escolheu? Essa aqui tá bonita, hein? 29 a 32 centímetros. É a média de tamanho aqui. E a outra? Tá, de 23 a 25 centímetros. 26 a 28. 26 a 28. Hum, também é bom. Isso aí. Pegou daqui. Tem bastante opção, foi mandado pro cliente escolher. Tem bastante opção também pra escolher. E aqui só tem pouquinha coisa. Acabando já. Tá aí, ó. A galerinha. Agora vai ficar nesse tanque aqui. Não pode deixar lá, por quê? Se não vem algum cliente. E aí compra o peixe. Nesse meio do caminho, então tem que deixar separado. Marcado como vendido, tá certo? Ali a gente marca como vendido também. Estamos usando dois tanques na nossa área de venda pra separar pedido de cliente. O cliente tem hoje, né, que a gente já manda a imagem agora, pra efetar o pagamento. Se não, volta pra área de venda de novo. 24 horas. 24 horas. Então não é só hoje, né? 24 horas sem mais tempo, então. É, pra esse momento que enviar a imagem, né? É. Se enviar mais do que. Daqui a pouco. É. Isso aí. Até amanhã. Isso aí. Pessoal, voltemos. Houve uma... Uma falha de comunicação. Uma falha de comunicação. Então vamos ter que devolver alguns peixes aqui. Só que pegar outros peixes, né, Naná? Não, é. É. Mas qual que é que não tava no pedido? Tá. A Bruna tinha entendido que o cara mandou foto da carta por R$90,00. Ela tinha entendido que era pra pegar aquela carta. Aquela ali, certo. Só que na verdade ele queria que tirasse essa carta da bacia e iria ficar com todas as outras. As outras. Ah, aquela ali era pra sair fora. Ela entendeu que era aquela que era pra pegar. Aí teve uma recente quinta também que foi mandando duas bacias pra ele, não fez? Certo. Aí ele, eu quero uma dessas bacias aqui. Só que da outra bacia ele queria todas também. Ah, então... Então vamos tirar o que tem que tirar e trazer pra cá o que tem que trazer e eu vou mostrar em vídeo pra vocês aí. Vamos lá. Bom, então vamos soltar essa aqui. Que essa daqui era a única que era pra ter soltado, né? Era. Era a única que não era pra ter pego, aí a gente pegou. Tá bom. Então vamos lá. Agora eu vou ver no celular se eu consegui pegar o celular. Achou a Guirin. Achou a Guirin. Tem essa Taishi Guirin aqui. A Taishi Guirin. Acho que eu fui ali. A Kohaku Doitsu. Aquela outra Kohaku Doitsu. Aquela outra. Aquela Guirin que você gosta lá do canto. Tá, ela é bonitona. E a Kiko. A armadura. Então pessoal, esse daqui que é o pedido certo, né? A gente devolveu uma só no fim, que a gente tinha pegado só a uma. Faltou peixe ainda. Nossa, vamos lá então. Isso aqui. Dá um close aqui nessa aqui. Bonita, hein? Eu gosto muito dessa, pessoal. Estou apaixonado por esse peixe. Achou a Guirin. Olha essa, bonitona também. A Taishi também. Bonitona. Os carnívoros desceram lá. E essa Doitsu aqui também. É uma Kohaku, né? Bonitona. Tem uma pincha no nariz. Isso aí, ó. É a galera aí. Vou pegar do próximo tanque agora. Ficou muita naturalidade. Ficou muita naturalidade. Eu tenho o que falar. Vocês estão sendo observados, Claudinho. Não olhe pra trás. Aí eu não vou olhar pra trás, pessoal. Porque a gente ensaiou esse texto, hein? Só que assim, de dia é bonitinho. Imagina você estar de noite. Do nada. Se depara com essa gordice. Bom, pessoal. Vamos separar agora o restante que a gente pediu. Esse é do tanque 19F que a Naná acabou de fechar. Olha. 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 Olha essa galera aqui, ó. Vou filmar aqui pra vocês, ó. Agora tá todo mundo aqui. Hã? Agora tá todo mundo aqui, né? Essa aqui já tava antes. A gente já deu outro probleminha lá do erro. O resto tá incluído no pedido também. Aumentou o pedido no fim das contas. Isso aí. Beleza. A Thais aqui, ó. Acho bonitona. Vira, hein? A azulzinha aqui, tá vendo? No cantinho aqui, ó. Eu trouxe o vídeo dela lá no TikTok. Bem legal também. Tá bom então, pessoal. Então ficou assim o pedido do cliente. Tá? Bom, pessoal, hoje já é o outro dia, tá? A gente vai embalar aquele pedido que o cliente fez a encomenda pra ele vir retirar. Acompanha aí. Vamos começar embalando essas daqui, pessoal. Depois a gente vai pegando o restante aí. E aí A galerinha lá E com a embalagem assim, ó Dá pra viajar aí umas 24 horas Tranquilo, tá? Dá pra viajar Dá pra viajar